Nós queremos registrar desde já o nosso contentamento com a posição que a Prefeitura Municipal de Cajazeiras tomou em estar conosco dia 28, realizando um grande mutirão da cidadania aqui na cidade de Cajazeiras. Esse programa consiste em nós levarmos cidadania à população brasileira, a partir de uma orientação da nossa presidente Dilma, retirando no dia 28 a carteira de identidade, o CPF, a carteira de trabalho, os serviços do INSS, aposentadorias, proteção aos direitos dos trabalhadores acidentados, qualquer benefício que o trabalhador rural ou urbano tenha dado entrada na Previdência e não tenha acessado ainda. É importante ele estar nesse dia 28 conosco, que a Previdência vai estar presente. Além disso, os serviços do INCRA, que vai estar conosco, tratando a questão dos cadastros de imóveis rurais, a parte de orientação aos assentados, e além da importante parceria que fizemos com a Prefeitura de Cajazeiras, que estará conosco, dando toda a infraestrutura para que a gente esteja atuando no dia 28, a partir das 8 horas da manhã até as 14 horas, atendendo a população através desses documentos que eu falei, orientando que a população traga a sua fotografia, e nós estaremos juntos nesse dia, possivelmente na Câmara Municipal, nos espaços da Câmara Municipal, atendendo tanto o público rural como o público urbano. Então, esse é um programa do Governo Federal, que leva a cidadania ao trabalhador rural e urbano, com o objetivo de que eles acessem a todos os serviços e benefícios dos programas sociais do Governo Federal. Reforçando, dia 28, a partir das 8 horas, estaremos lá no espaço da Câmara Municipal, o único documento que o trabalhador ou a trabalhadora rural ou urbana não terá acesso, na hora será a segunda via da identidade, porque terá que fazer uma triagem no IPC em João Pessoa, e com 10 dias a gente entrega a segunda via. Agora, os outros documentos, a primeira via da identidade, primeira e segunda via da carteira de trabalho, o CPF é entregue na hora, você já sai documentado na hora. Se você tiver com todos os seus documentos prontos para serem atendidos, você dá entrada no seu benefício lá no ato, ou é agendado com a próxima, a agência mais próxima do atendimento aqui do município de Cajazeiras. É, gente, estamos aqui exatamente representando a Prefeita Municipal de Cajazeiras, doutora Denise, porque o INCRA pediu uma reunião com a Prefeita e não pôde estar presente, para exatamente assinar mais um convênio entre a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, e o INCRA e o MDA, para trazer um programa nacional de documentação para os trabalhadores rurais e urbanos da cidade de Cajazeiras. É um efeito mais que a Prefeita, doutora Denise, traz tanto para a zona rural como para a zona urbana, que traz a cidadania ao povo de Cajazeiras. O objetivo principal é exatamente de dar cidadania ao povo de Cajazeiras. Você, neste dia, que será no dia 28, das 8 às 14 horas, poderá tirar a sua identidade, seu CPF, a sua carteira de trabalho, tirar dúvida com o pessoal do INCRA, porque vem uma equipe especial do INCRA para tirar dúvida, ver a documentação de sua propriedade, também trazer as informações necessárias para o homem do campo para se integrar à zona rural com o INCRA neste dia.